e fala rapaziada começando mais um videozão para o canal sejam bem-vindos em meu canal meu nome é Fernando galera esse vídeo aqui hoje é para tirar uma dúvida com vocês o que que vocês acham mais legal a nossa R1 tá aqui e eu tô com uma dúvida cruel tô querendo voltar algumas peças dela alguns acessórios que o ex-dono colocou para original tá e vou mostrar vocês aqui as peças originais que tá aqui e vou mostrar o que que eu quero trocar então vamos lá tem gente que prefere do jeito que tá eu particularmente eu acho que ficaria mais legal com as peças originais por exemplo esse manete aqui ó estão vendo esse manete é top HRRC2 radial a marca muito boa tá mas eu acho que ficaria mais legal original original até aqui ó original tá aqui tá vendo olha só como é que ficaria muita gente fala que o original é melhor para a frenagem a o manete fica mais macio do que esses esportivos assim então eu tô querendo voltar para o original o que que vocês acham olha só a cor eu não sei eu acho que vai ficar mais bonito outra coisa rapaziada essa seta aqui ó essa seta embutida que eles colocam é tem hora que eu acho bonita hora que eu não acho bonito tô pensando em voltar para o original também acho que a moto fica muito bonito original cara igual aqui ó vocês podem ver aqui tem as setas traseiras e aqui a dianteira olha só tá vendo a seta original ficaria assim ó eu acho que eu vou colocar original mas comenta aí que vocês acham pessoal fala que essa seta parece essas motinha pequena e tal mas sei lá eu acho tão bonita a moto tipo assim pra mim que tem que mexer na moto rapaziada é slide igual tá aí os slides tudo e coloca o eliminador de rabeto e escape agora esses manete assim ó eu acho que original fica melhor a seta origem a lanterna original tá guardado aqui porque o cara colocou a lanterna traseira que é acoplada com a seta então a seta ela ela pisca aqui ó quer ver e olha lá e como é que pisca de LED entendeu então essa lanterna aí eu vou manter eu vou manter porque vai chegar o eliminador de rabeta que eu comprei o eliminador de rabeta a plaquinha vai ficar bem aqui em cima entendeu e a setinha já tá aqui mesmo então não vai precisar de colocar a seta original aqui igual tá guardado ali então que eu quero trocar é isso aqui colocar original que eu mostrei para vocês e a seta aqui eu quero que vocês comentem que que vocês acha beleza eu acho que vai ficar top e eu falei com vocês mais para frente não vai ser agora vou colocar a bolha puí mais alto fume ficar muito top e aí aqui é isso mano aqui a lanterna original que eu já falei com vocês quer ver ver se eu consigo abrir aqui peraí E aí E aí E aí E aqui rapaziada aqui a lanterna original da moto E aí E aí o original entendeu mas vão manter aquela ali mesmo que a lanterna ali integrada com a seta então é isso seta original E E os manetes eu acho que vai ficar top mas eu quero que vocês comentem aí eu quero opinião de vocês beleza a opinião de vocês é muito importante eu vou tá indo ali no Megaton Ponteiras para a gente olhar aí sobre o escapamento da moto que acontece essa moto ela tá com o escapamento de Oshimura eu já mostrei para vocês aí esse ele é todo de titânio entendeu todo titânio e essa parte aqui ó daqui para lá é aço inoxidável com as pontas de fibra de carbono tá vendo aí que acontece é nessa parte aqui ó aqui dentro tem a tem os catalisadores quer ver ó dá uma olhada aí tá vendo aqui tem um catalisador aí que eu tô querendo fazer tu querendo olhar com Megaton lá a gente fazer um link tirando esses catalisadores aqui de dentro fazer um link pegando até aqui em cima eliminando os catalisadores eu acho que o ronco vai ficar mais top entendeu o ronco dela já é muito top só que vai ficar mais doido ainda entendeu e é isso mano vou dar um pulo nela agora e vou filmar para vocês demorou outra coisa mano deixa dicas a coloquei um adesivinho Alpinestars aqui que eu achei que ficou doido para caramba olha só que doideira adesivinho Alpinestars foi legal é isso aí mano vídeozinho curto para vocês mesmo beleza uma toca tá aí linda maravilhosa é isso aí mano então o próximo vídeozão vai ser trocando essas peças aqui né depende dos comentários comentários aí que que vocês vão falar e lá no Megaton fechou valeu tamo junto até o próximo vídeozão fui a se inscreva no canal mano para dar uma força para gente tem muito muita gente que tá assistindo meus vídeos e não tá se inscrevendo deixa o like para ajudar a fortalecer quando vocês deixam lá e com YouTube entende que vocês estão gostando dos meus vídeos aí eles ele impulsiona meus vídeos então é muito importante beleza então tamo junto até o próximo vídeozão fui